Fala aí, mano, enquanto a Isabela está vendo novela aqui, eu vou fazer um vídeo de Blitz jogando e mostrando alguns talentinhos aí pra vocês. Uma coisa que eu gostei bastante desse modo Blitz aí, né, desses talentos, é que as pessoas ficaram tryhard, ficaram menos tryhard no Blitz, as pessoas não tão mais matando, sabe, vou fazer o evoco de objetivos, caralho aquático aí, não, mano, os caras tão jogando, mano, os caras é porradaria, pancadaria e o bagulho louco. Vou falar algumas coisas nesse vídeo enquanto eu jogo umas partidinhas de Blitz, explicando algumas coisas pra vocês, e eu vou mostrar a minha skin nova do Rain, Rain super poderoso, tier 3 aqui, que eu peguei, eu não peguei a skin, a nova rara dele ainda, mas vou pegar logo em breve, talvez, não sei. Eu achei que essa skin tava um pouco mais legal, mas sei lá, eu preferi fazer a tier 3 dele ontem, fiz a tier 3 dele ontem, ainda não tenho a skin da Sky e nem a da Alpha que o cara tava mostrando ali, eu não tenho a nova da Alpha. Mano, espero que a novela não esteja muito alta. Bom, com esse vídeo aqui eu espero trazer uma melhoria um pouco diferente para os vídeos que estavam vindo nos últimos, quer dizer, não uma melhoria, né, uma reestabilização, porque eu tava travando muito em todo vídeo, isso me impossibilitou de gravar algumas semanas aí. Teve outros problemas também que fizeram com que eu não gravasse vídeos nas últimas semanas, tenha feito mais lives. E tava granulando também as minhas lives, depois hoje, talvez mais tarde, eu tente fazer uma live aqui pra ver se estabilizou também. Espero que meu device tenha estabilizado. Bom, aqui eu tenho o Frio Arrepiante, que é o Winter Spice, provoca danos dos minions, dos inimigos que atravessam, 60% de dano do trajeto até o impacto. Ele dá menos dano. Esse aqui, ele me dá um reforço de saúde, ele gera 30 segundos a mais e eu ganho poder de cristal. Então eu vou escolher esse aqui, porque dos dois eu preferi esse. O que eu vou fazer? Mano, eu vou fazer o Rain mais tanque do Peloponeso aqui e ninguém vai me matar nunca, velho. Por que que eu vou fazer isso? Porque eu quero, porque eu vou jogar Blitz e é Blitz, mano, tá ligado? O bagulho é Blitz, é engraçado. Não é pra ser engraçado, não é pra ser bom. Ninguém ganha elo jogando Blitz, nem porra nenhuma. Bom, então, nos últimos dias aí, acabei gravando menos do que eu gostaria, gravando menos do que eu poderia ter gravado. Olha lá, dei uma botinha aqui, prendi o cara, soltei ult na cabeça de todo mundo aí, rolou um silence pro caralho. Mano, tá rolando várias tretas, matei e já era, sou muito bom, mano. Mano, eu estou muito bom. Mano, eu jogo Blitz pra caralho, né, mano? Eu sou o main Blitz das Américas. E aí, problema do meu device, tava travando tudo, ó. Agora parece que tô jogando sem lag e eu espero que o vídeo não fique travado. Vamos ver no teste lá depois, como é que vai ser. Vou jogar duas partidinhas de Blitz aí. Também pelo fato da minha última semana ter sido... Minha última semana não, meus últimos 20 dias terem sido bem bagunçados. Eu acabei... Opa, tem duas Fountains aqui. Aí GG, mano. É... Eu acabei não gravando o giro de quarta-feira lá, o boletim de quarta do Arena VG. Esse tal que irei mais uma vez gravar em breve aí, ó. Vou dar uma Fountain aí pra salvar os parceiros. O cara jogou uma dormidinha ali, eu não posso salvá-lo, né? Aí já era, não tem como salvar. O malucultou em mim, sem necessidade nenhuma. Matamos o Uso, né, mano? Porque nós é God e nós mata todo mundo aqui. Ó lá, dei dois tapinhas no Samuel. Travei ele. Aí, não tem... Meu time não vem. O Samuel deu uma botinha. Vai tentar me caetar. Não consegue, né? Porque o cara não é God igual eu. Não sabe jogar. Demorou. Vou dar base. Eu também não gravei as análises do Arena Vengloria. O campeonato tá muito legal. Primeiro, tem muita coisa pra falar deles. Eu vou fazer um vídeo ainda essa semana, talvez amanhã, que é quarta-feira. Falando sobre... Ah, enquanto ele tava matando o Samuel lá, o cara derrubou minha toy. Falando sobre o Arena Vengloria e sobre o que eu tô achando. Cara, eu posso até falar um pouco nesse vídeo também do Arena Vengloria, né? A gente viu aí nas últimas semanas vários jogos, mano, super fudidos do caralho, mano. Foi muito bom, assim. O campeonato tá muito foda. A gente vê a Sonic e a Red, mano, estuando no campeonato. Os caras jogando demais. No último dia, a gente viu a Red, mano, jogando com o Fex e com o Paulinho trocando de posição. Uma hora o Fex jogou de suporte, outra hora o Paulinho jogou de suporte. E o Paulinho depois jogou de jungle e o Fex jogou de jungle na outra. O Fex fez um puta de um Samuel do caralho, né? Foi um ótimo Samuel. Coisa que o Krasnob aqui não tá fazendo. Não, brincadeira, né? Mas não dá pra comparar. O Fex joga pra caralho. Fez um puta de um Samuel do caralho. Foi um ótimo Samuel. Jogou muito bem. Depois o Paulinho fez um puta de um BF jungle. CP, né, mano? Que ele tinha até jogado comigo. Eu até tinha falado numa live que o Paulinho tinha feito um BF desse. Contra mim, até. Ele jogou contra mim. A gente pegou a Red aí num jogo, um tempo atrás. E ele fez um BF CP que, mano, me inspirou a jogar de BF CP. Depois eu joguei alguns jogos de BF CP por causa dele. E, mano, deu muito gode, assim. E o BF CP que ele fez foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Foi da hora. E o Fex jogou demais também como suporte ali. E aí tava o Falcon na lane. Que o Falcon engatou nesse jogo, né, mano? O Falcon engatou. Porque ele tinha jogado uns jogos de umas rodadas passadas que ele não tinha engatado. Quando eles jogaram contra os Duke Brothers. Quando a Red jogou contra os Duke Brothers. Mas o Paulinho e o Mirotic basicamente carregaram o game, mano. Os caras basicamente carregaram o game. O Falcon não entrou no jogo, mano. Caralho, esse oso não morre, parça. Um mês pra matar o viado, mano. O Paulinho jogou demais. Ele fez um suporte do caralho. E o Mirotic, mano, estrumbando no jogo. O Mirotic tava estrumbando no jogo. Cara, eu ia fazer esse vídeo amanhã, né? Tô fazendo hoje. Foda-se. Vamos falando aí das últimas rodadas. E vamos aí. Já era. O Paulinho jogou demais. O Mirotic jogou absurdamente muito, 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 muito. Então, mano, os caras tão jogando o filme do VG. Teve umas rodadas passadas aí também que a Zonic mostrou. Que a composição deles também tá tão forte quanto a da Red, assim. E que realmente eles podem fazer a Red passar nervoso quando eles se enfrentarem. Possivelmente na final. Eu espero muito que seja final. Que não caiam na semifinal. Que eu acho que vai ser o jogo do campeonato mesmo. Red e Zonic. O Munster tava com muito lag naquela semana. O Munster jogou de suporte, cara. E foi um suporte totalmente escroto de matador. O cara matou muito. Ele tava jogando com bastante lag. E tava a maior parte da comunidade latino-americana. Que brasileiros somos latinos-americanos também. A comunidade hispano-americana, vamos dizer assim então, né. Porque nós falamos português e eles falam espanhol. A comunidade tava com muito lag naquele final de semana. Então as equipes de fora do Brasil estavam enfrentando um pouco mais de lag. E o Munster, como todo mundo sabe, ele é do Uruguai. Então ele enfrentou um lag e ele acabou indo jogar de suporte. Mano, os caras jogaram pra caralho. O Munster mostrou que é um pro player demais e que joga em várias posições. Assim como o Mirote, que sabe jogar em várias posições. Assim como o Paulinho, sabe jogar em várias posições. Assim como o Fex, sabe jogar em várias posições. São jogadores muito versáteis. Que jogam muito bem em cada posição que eles jogam, né. Então mostrou que a Zonic tem uma bela de uma qualidade ali. E mostrou o Morinha jogando de Vox. Que foi, mano, sensacionildo, né, mano. Morinha jogando de Vox. Jogou muito bem. Mas o Morinha também sabe jogar nas três posições. O cara joga muito bem. Assim como o GWM também. Só que o GWM se destaca mais na Jungle. Mas ele joga muito bem também. Em todas as posições que ele joga, assim, cara. Ele sabe jogar bastante suporte também. Ele fala que não se dá tão bem na lane quanto os outros caras. Porém, ele joga muito bem na lane também. O moleque joga muito bem. Então são vários jogadores aí que sabem o que estão fazendo. Houve um problema muito grave aí, né. E foi muito chato, inclusive. Que foi o problema da Team Kindred. Que eles deram... Eles deram... Eles deram surrender do campeonato. Vamos dizer assim, né. Eles deram um WO ali. Eles acabaram dando um WO contra a Red. Aí acabaram sendo eliminados do campeonato. Todo mundo que vai jogar contra eles, a partir de agora, já ganha automaticamente 3 pontos. O que dificulta um pouco na... O que dificulta não. O que fode um pouco a produção do campeonato com... Tipo, todo mundo tava programado pra jogar todo final de semana. Agora vai ter um final de semana que cada equipe não vai jogar. E agora, em vez de 4 jogos, são só 3. Isso daí muda toda a programação do campeonato. Isso daí fode com várias e várias coisas. Quando você se compromete a participar de algo tão grandioso quanto um campeonato de esporte. Você tem que estar ciente que você não pode dar mancada com os caras que estão fazendo o bagulho. Então foi literalmente uma mancada absurda dos players que se comprometeram e não continuaram, tá ligado? Então foi muita... Foi muita sacanagem assim com o Alohandri e com o Frog. E isso daí mostra que o nosso cenário ainda tem problemas, saca? E a gente não pode ter problemas. E a culpa não é dos caras que estão organizando. Eles são os que menos tem culpa nisso, né. Os caras estão fazendo o bagulho direito com uma puta de uma organização. O bagulho tá 100% legal pra caralho. Então você tem que... Nossa, comprei o bagulho errado, mas foda-se. Você tem que... Se comprometer direito aí, né, mano? Você não pode assumir um compromisso que você não pode... Você não pode... Cumprir. Entendeu? Você fala, ó, eu vou fazer a instruir no jogo aqui. Ah, não fiz. Ah, tudo bem. O campeonato já era. Não quero mais fazer o campeonato. Não pode. Não existir, saca? Ah, não quero mais jogar agora. Cansei do jogo. Vou cancelar o campeonato. Vou cancelar o campeonato agora. Não pode, mano. Tá ligado? Então o bagulho tem que ser... Tem que ser feito com... Com atenção, tá ligado? Então os caras deram mancada e acabaram caindo fora. Mas já tinham perdido os dois primeiros jogos. Então acabou que não vai impactar muito bem no campeonato. Como eu já tinha dito, eles eram os candidatos a serem os últimos colocados ali, né? Como eu já tinha feito na minha primeira análise. Imagino então que não vai interferir muito além do cronograma do campeonato, né? Então além do cronograma do campeonato, não vai ter nada de diferente em relação a Tim Kindred. Que eles não tinham realmente ainda espaço nesse campeonato pra crescer. E o problema é que eles acabaram queimando o filme deles e eles vão ficar fora da próxima temporada. Caso disputassem algum outro campeonato, eles não vão poder participar. Então isso daí acaba... Acaba complicando, tá ligado? Acaba complicando o futuro deles dentro do competitivo, caso eles queiram ter um futuro. E se participaram desse campeonato, creio eu que eles gostariam de ter um futuro. Bom, vimos aí algumas coisas meio confusas e algumas coisas meio legais que aconteceram nesses dias. Por exemplo, alguns drafts bem inusitados. Vimos aí os Duke Brothers jogando com um Black Feather CP. Um Black Feather suporte contra a Team Scorpion, né? Team Scorpion não, na verdade é o... Como é o nome deles, mano? O caralho, Ironhawks. E o Bico Malcriado também só tá me fodendo, hein, mano? Acabei me curando aí sem querer, porque o cara se matou ali, né, mano? Morou, agora eu morro, não tem como parar um Vox full putaço aqui, né, mano? Então, os caras jogaram com um BF suporte, mano. Com um BF suporte muito inusitado, assim, e acabou dando muito certo. Porque pareceu que foi uma bait, entre aspas, pra fazer o Daledoni pegar o Taka. E eles fizeram lá o Daledoni pegar o Taka. O Daledoni pegou o Taka. E aí o que aconteceu, mano? Os caras pegaram uma Petal, pegaram o BF. E aí, mano, counteraram o Taka dele. Os caras deixaram o ETH jogando de... Jogando de... É... De Vox, mano. Os caras focavam a Petal ali, pra, tipo, tentar tirar a Petal do jogo. E ganhar o jogo com... Com o Taka, tá ligado? Parecia que era isso. Só que eles deixavam um Vox full putaço que fez a build. Inclusive fez uma build parecida com essa que o Brother tá fazendo aqui. Fez uma build muito troll, assim. Muita troll, não. Muito antiga. Eu ia falar... Mano, esse troll não era pra ter saído agora. Mas fez uma build muito antiga, assim. Aquela... A build dos dois Monocles e do... E do... Como é o nome daquela porreta lá, mano? Dos dois Monocles e do Breakpoint. Uma build que tava muito bem utilizada nos últimos metas, assim. E acabou que... É... Funcionou, né, mano? Os caras deixaram o maluco muito... Sozinho ali, mano. O cara batia em todo mundo. O cara pegava 39 stacks, tá ligado? Ó, os caras tão puxando o meio ali. Vai ganhar o jogo. É... Puxaram 39 stacks, mano. O moleque tava jogando pra caralho, tá ligado? O moleque jogou muito. O Itayet é muito bom, né, mano? E o Itayet tem uma coisa que tá diferente agora nele. Que ele tá jogando de lane. Nossa, o que aconteceu aqui, mano? Eu entrei no... Vocês viram isso, mano? Eu entrei na... Eu entrei na cura da Laira. No bagulho da Laira. Eu fui parar na puta que pariu, mano. Que doido o bagulho. Ó lá, ó lá. Aqui, ó. Viu? Ai, o filho da puta veio junto comigo, mano. Mata esse brother aqui comigo, mano. Ajuda a matar esse brother aqui comigo, mano. Ah, eu fui me defender aqui. Agora, ó lá. Errei, mano. Falar que eu não errei. Já era, acabou. Perdi o jogo. Então, é... Eu tava falando do quê, Isabela? Você lembra o que eu tava falando? Eu tava falando do BFCP. Os caras deixaram... Ó, o Itayet jogando de lane agora. E o Mini Duke acabou indo pra jungle. O... Pode apagar. Vou ligar aqui rapidinho. O Itayet agora tá jogando de... De lane. E que ele joga muito... Eu tô achando ele muito melhor de lane. Tinha recebido uma informação aí do Traveco uns tempos atrás. Que o Itayet era melhor como lane do que como jungle. E ele tá se mostrando um belíssimo jungle. Ó a minha irmã gritando aí, ó. Tá se mostrando um belíssimo lane, assim. E o Mini Duke jogando muito bem também de jungle. Apesar que ele não tá... Ele não tem feito muitos monocles, né? Na jungle. Mas tá indo muito bem. O cara tá jogando muito gode, assim. Os caras tão jogando muito bem. E os Duke Brothers ganharam o Iron Hawks aí. Mostrando que eles... Querem ser a terceira força do bagulho aí. E bater de frente com a... Com a Red e com a Sonic. Segundo... Meu querido amigo Mini Duke. Na entrevista que ele deu... Pro... Alohandri no X1 sobre Arena Van Glory. Eles acham que se acabar com os problemas de lag que eles têm sofrido a vida inteira. Porque geralmente o servidor hispano-americano, vamos colocar assim. Tem mais lag do que no Brasil, né? Porque o servidor fica no Brasil. Então o brasileiro joga com mais qualidade do que os nossos queridos amigos jajajás e os gringos aí, né mano? Então... Se eles enfrentarem melhor os lags, talvez... Se eles conseguissem, por exemplo, jogar no mesmo ambiente. Na mesma internet, assim, eles conseguiriam jogar de igual pra igual, tanto com a Red quanto com a Sonic. Eu não sei. Isso é uma coisa que eles estão afirmando. Eu acho que eles jogam muito bem. Mas eu não posso afirmar que o problema é só ou mais o lag, né? Então... Porque, mano... Realmente o lag é uma coisa chata pra caralho. Então quando a gente tem... Quando a gente tem lag a gente sabe a merda que é. Então... É bem complicado jogar realmente com lag. Eu acho que eles são muito bons. Eu acho que eles são muito bons. E eles têm muito potencial pra crescer muito, 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 muito nesse game e nesse campeonato. E a partir de agora, né? Eles querem bater de frente literalmente com todo mundo aí. Ironhawks acabou dando alguns vacilos aí no campeonato. Ironhawks que tá jogando com o Bicoze como suporte agora. E eu acho que eles estão dando alguns... Eles deram alguns vacilos aí. Tipo eu, assim, ó. Dando uns vacilos aqui, ó. Morri, obviamente. Ou... Engasguei. Eu acho que eles deram alguns vacilos aí no campeonato. Tipo, eles perderam pra... Eles perderam um game pra... Pra Mendes Army. É Mendes Army que... Que é uma coisa meio complicada o que eu vou falar deles. Eu acho que eles têm o caminho certo, mas eles ainda insistem em algumas coisas que não funcionam. Né? Eu acho que a Mendes Army tem tudo pra chegar e bater de frente. E roubar até o... O lugar aí da... Da... Que eu acho que vai ser da Ironhawks. Entre os quatro primeiros. Mas eu ainda vejo eles fazendo alguns erros que eles não poderiam fazer. Eles conquistaram um ponto muito importante. Contra a... A Ironhawks. Que pra eles foi muito importante. Porém, pra Ironhawks foi muito ruim. E... Mas eu tô vendo eles meio que perdidos ainda. No final de semana passada. Eles fizeram umas escolhas muito ruins. Assim, eles draftaram muito mal mesmo. Eles jogaram os dois jogos muito mal. É... Eles erraram absurdamente demais, assim, nas escolhas deles. Eles fizeram... Mano... Eles escolheram... Eles fizeram um draft inteirinho ali pra... Pra pegar uma Rona. E a Rona não jogou, tá ligado? A Rona não jogou o que era esperado dessa Rona jogar. Hum... Quase, hein, mano? Quase consegui. Eles baniram... Se não me engano, eles baniram uma Sky. Pra pegar uma Rona. E a Rona não fez o jogo, assim, da Rona. Não fez um jogo da Rona. Eles acabaram perdendo o game, assim, de uma forma muito... Sabe? Foi muito... Foi muito feia, parece. Parece que eles não evoluíram nada naquele jogo. E passaram uma imagem muito ruim, assim. Sobre o jogo deles no final de semana. Eu acho que eles têm um potencial pra fazer muito melhor do que eles fizeram naquele jogo, assim. Foi um jogo que... Que me surpreendeu negativamente. Ô, louco, mano. Como é que eu lutei essa porra aqui, mano? Eu acho que eles surpreenderam negativamente nesse jogo, assim. Porque eles estavam mostrando que eles estavam crescendo bastante, assim. Eles estavam mostrando o Malinx jogando o fino. E aí, naquele jogo, o Malinx acabou indo pra lane. E eles acabaram jogando com uma line improvisada também. Pelo que eles me mostraram. O que é bom que eles jogaram com uma line improvisada. Quer dizer que eles têm uma line pra jogar o campeonato. E eles não deram um W.O. Então, acabou que o Malinx acabou indo pra lane. Eu acho que o Malinx tem muito pra crescer ainda no campeonato. Tá jogando demais, moleque. Só que nesse último jogo ele acabou não... Agora que eu vi, mano. Por que que tá aparecendo uma coisa. Eu acho que não fui eu que lutei. Tem outro bet no jogo. Eu acho que no último jogo acabou... Que a game... Que a game não, né? Que a... Que a Mendes Army. Eu falei game ou universal game? Se eu falei, eu falei errado, mano. Me perdoe. Eu acho que a universal... De novo, tô falando. Acho que a Mendes Army acabou... Sei lá, mano. Deixando um pouco a desejar nesse último final de semana do campeonato. E eles poderiam ter feito algo melhor. Eu preciso achar a tabela aqui pra comentar melhor sobre a tabela. Mas em geral eu tô vendo muito jogo bom. A gente tá vendo muito jogo bom. Eu tô vendo Ironhawks vacilando em alguns pontos. Que eu acho que eles não deveriam vacilar tanto assim. Acho que eles tão meio despretenciosos, parece. Tão mostrando algumas coisas que sei lá, mano. Eles jogaram muito mal os dois jogos no final de semana passado também. Jogaram muito mal, assim. Eles não perderam só por... Eles não perderam só por draft ou só por... Por qualidade ou pelo que que foi. Eles acabaram fazendo péssimas escolhas durante o jogo. Não foi... Não pareceu ser o time aí que tava... Sei lá. Não pareceu o time que eu queria ver eles jogando e com a... Matei o cara, tá vendo? Eles perderam, mano. Eles tão perdidos. Em alguma parte deles eles tem que se encontrar também pra jogar. Tô vendo a Universal de novo, mano. Tô falando Universal, não. É a Mendes Army. Tô vendo a Mendes e a Ironhawks ainda passando por esses problemas. Parece que eles tem que se ajeitar de alguma forma, assim. Pra mostrar o real potencial que eles têm aí. Coisas que nós estamos vendo aí dentro dos Duke Brothers. Mostrando essa mudança deles. Tanto de... Do Itai indo pra Jungle. O Mini Duke indo pra... O Itai indo pra Lane. O Mini Duke pra Jungle. Tô vendo que, tipo... Os Duke Brothers, a Ironhawks... Os Duke Brothers, a... A Red e a Sonic. Que tão mostrando esta... Esta mudança, assim. Essa flexibilidade. E os outros times, quando isso acontece, parece que não tá funcionando. Então, por exemplo. Eu acho que o Malinx é um ótimo Jungle. Que ele tem que colocar um lane de verdade pra jogar. E um suporte. Porque eles acabaram colocando um ramp-chon de suporte em uma. Um ramp-chon de Jungle na outra. É... Eu acho que... Que a line deles tem que ser... Melhor... Mais acertada, assim. Pra... Pra jogar de igual pra igual. E bater de frente com os caras. E dar trabalho. E evoluir. Buscar. Uma evolução dentro do campeonato. É... Eu falei uns jogos atrás sobre... O time da... Da Breezing Game. E o Matalex me... Peraí, peraí. Agora eu tenho que ver aqui se eu tô falando dos times certos. Né? Porque... Eu posso confundir... O... O Matalex do time que o Matalex joga. Peraí. O Matalex... Eu falei do time... Mano... Agora me bateu uma... 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 Como é o nome desse negócio? Um esquecimento da cabeça aqui. Do nome dos jogos. Dos times... Da... Dos times... Dos... 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 Dos hispanos. Cara, que loucura. Eu tinha feito uma análise do primeiro... Do primeiro jogo deles, assim... Vocês vão saber do time que é, obviamente. É... Eles são da Breezing mesmo. O Matalex disse que o primeiro jogo deles... Que foi onde eu fiz a análise... É... Não era a line-up principal deles jogando. E eles falaram que no quinto jogo... Eles iam ganhar da Mendes Army. Iam mostrar pra mim que... Eles tinham potencial pra ser melhor do que a Mendes Army. Então vamos ver agora no próximo jogo... Como é que vai ser, né? Porque o próximo jogo, se não me engano... Vai ser entre... Entre essas duas... Essas duas equipes. A... A Breezing Game, que não jogou nesse final de semana. Por causa que eles iam jogar contra o Tim Kindred. E... E a Mendes Army. Vamos ver aí. Porque eu acho que as duas equipes estão... Bem... Bem parecidas, assim... De... 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 De game. E eles podem... Dependendo de como entrar a... A equipe da Mendes Army... Eu acho que... Inclusive... A equipe do... Do... Do Matalex... Tem mais chance... De vencer. Então vamos ver como é que vai ser... Como é que eles vão entrar... Porque... Eles falaram que no primeiro jogo... O Mr. Shanix e o Hover... Os dois jogam... Jogavam de... Suporte. E aí eles estavam jogando sem o... Peruviansevich? É isso? É o Peruviansevich? Que é do time deles? Eu não sei, mano. Ah... Agora... Eles estavam jogando sem o... Eu tô entrando aqui... E eu não tô conseguindo achar... O bagulho, mano. Eu tô... Tô... É... Não é isso. É o Hover Matalex... O Mr. Shanix... E tem mais um outro. Eu acho que o Peruvian... Ele é do... Da So Watch. So Watch também que mudou totalmente... A line-up dela do primeiro jogo pro segundo. Agora... Parece que... Quem tá jogando... Não são mais os mesmos. Tipo, saiu o So Watch... So Style... E todo mundo... Eles não estão mais no time. Então mudou tudo lá. Eles estão... É... Mas a minha opinião sobre eles ainda... Eu acho que a So Watch vai ficar em... Entre os últimos do... Desse campeonato. E aí depois a gente vai ter... A... Tipo, vai ficar o sétimo ali. A gente vai ver... A Breezing Game e a Mendes Army entre os... O quinto e o sexto. E aí os quatro primeiros eu ainda acho... Que vão ser os mesmos... Que eu tinha imaginado no primeiro jogo. Que seria... É... Red e Sonic empatados em primeiro. Duke Brothers e Iron Hawks em terceiro e quarto. E aí o restante ali pra baixo. Então basicamente... É isso, né mano? O Matalex ele ficou... Ele se sentiu um pouco ofendido pela minha... Pela minha... Pela minha... Caralho. Pelo meu... Comentário, assim... Sobre eles... Mas eu não tava falando mal deles, né? Tipo, eu tava... Analisando o que eu via da Solo Kill... O que eu tinha visto nos primeiros jogos... E tudo mais... Eu acho que... Eu fico feliz pra caramba por eles estarem... Participando... Cara, não consegui maximizar minhas skills ainda. Fico feliz pra caramba por eles estarem participando. Eu acho que eles tem muito que evoluir também. Todo mundo tem. Né? Todo mundo... Tem muito pra evoluir, assim. É legal ter jogos... Pessoas de outra... Da comunidade internacional jogando. E participando desse campeonato... Isso dá muita visão pro servidor... Não só pros brasileiros. E isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. Então... Eu não tinha falado mal deles. Eu tinha só falado o que eu imagino. Porque... Eu vejo as jogabilidades. Não que eles joguem... Que eles joguem mal. Eles só... Não são melhores... Do que os que eu acho que... Que tão aí... Mostrando. Isso não é demérito pra ninguém. Não ser melhor do que a Red. Não ser melhor do que a Zone. Que não é demérito pra ninguém. Os caras são melhores do que muitas outras pessoas. Milhares de outras pessoas. Que tão aí no servidor. E não são tão bons quantos eles. Quanto... Eles. Caralho. Quantos... Caralho. Quantos erros um único cara consegue fazer. Ó uma Cat sozinha. Dando problema. Pra dois caras aqui. Né mano? É isso aí. Por isso que eu não jogo no campeonato. Né? Porque eu sou ruim. Olha lá. Se a Cat tava dando problema. Imagina o Blackfeather. Aí fudeu. Vamos tomar um... Uma estompada nesse game aqui. E vai ser fudido. Bom. Se vocês gostaram desse novo formato de vídeo. Sobre o boletim do Arena. Me comentem aí. Como vocês querem que o boletim do Arena. Da semana que vem seja. Eu fiz um boletim aqui. Falando sobre três semanas. Confundindo vários times. Falando várias informações ao mesmo tempo. Fiz aí. Sei lá. Em 20 minutos. Olha lá. Olha como se rouba meio. Isso aí. Como se rouba meio. Parceirinho. Roubando meio. GG. Roubo muito meio, mano. A Blitz agora deu uma mudança, né? Agora você vê quantos pontos a pessoa participou. Eu não participei de nenhum. Então eu não ajudei a roubar o meio. GG. Eu falo que eu jogo muito. Mas eu sou um bosta, mano. Olha que merda. Vamos tomar um... Um kill aqui. E vamos perder o jogo. Então vocês gostaram de me ver fazendo análise. Jogando Blitz. Eu posso jogar Blitz. Eu posso jogar... Olha aqui, ó. Morreu. Não morreu, mano. O cara escapou. Aí que tomei no meu cu. Me salva aí, Renzão. Ô, louco, parça. E essa cura do... Ah... Perdemos o jogo. Essa cura do Samuel dá hora aí, mano. Então... É isso aí, galera. Se vocês gostaram de ver eu falando dos jogos enquanto eu jogo. Me avisem aí. Se vocês preferem que eu faça um vídeo. Ou fazendo, tipo, vlog. E mostrando outras coisas assim. Me fala aí também. O que vocês preferiram. Então eu vou acabar não fazendo o Boletim Arena dessa semana. Como eu pensei que eu iria fazer. E foi desse jeito aí. Eu ia comentar várias escolhas. Tipo o Malinx fazendo aquela Rona CP. Que ele jogou muito bem. E aí eu ia explicar por que ele fez aquela Rona CP. Mas também... Eu acho que ia ficar um vídeo muito grande. Se eu explicasse cada coisa. Cada escolha. Tipo... O que eu falei do BF. A escolha do BF. Por que eu imaginei que a Red... Que os caras pegaram o BF e tal. Fazendo uma análise de jogo por jogo. Eu acho que não vai caber muito eu fazer. Sobre as três semanas que passaram. E eu volto a fazer isso a partir da semana que vem. Então eu quero saber como é que vocês preferem. Se vocês preferem ver o formato vlog. Ou o formato de eu jogando enquanto falo. Porque eu falando e jogando. Fazendo um blitzinho aqui. Pelo menos vocês estão vendo alguma coisa. Vocês se inter... Vocês veem alguma coisa. Além da minha própria voz. E quem quiser só ouvir a minha voz. Vocês podem deixar aí. Se o vídeo você minimiza o vídeo. E ouve sua voz. Sobre eu falando. O que eu analisei. Sobre o Arena. Vem Glória. É um campeonato do caralho. Eu queria parabenizar mais uma vez. O Alohandri e o Frog. Por este campeonato. Os caras são muito fodas. Muito bom. Desculpa aí a... Em caso... A informalidade desse vídeo né. Com a televisão ligada. Todo mundo falando aqui. Vocês já me conhecem. Vocês sabem como que eu sou. E eu não vou mudar para agradar ninguém. Mas quero aí a opinião sincera de vocês. Sobre o que vocês acharam. Se vocês preferem que eu faça um vlog. Ou se vocês preferem que eu faça o vídeo jogando e falando do campeonato. Semana que vem. Vai ter análise. E a análise vai ser direitinha. Jogo por jogo. Agora são três jogos. Dá para falar mais sobre cada jogo. E vai ter jogão. Sábado. Às 5 horas da tarde. Vocês vão ver meus queridos amigos Alohandri e Frog. Narrando. Falando besteiras e bobagens lá. Mentira né. Porque os caras não fazem isso. Porque eles não são eu. Falando o Alohandri e o Frog lá. Divertindo a todos. E passando bons jogos. Passando boas informações. As análises precisas do Frog. Assim como a narração incrível e inigualável do Alohandri. Foi muita rasgação de seda. Os caras me pagaram 50 reais para falar isso deles. Mas ninguém precisava saber disso. Não é mesmo? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, compartilhe, inscreve no canal. Mostra para todo mundo. Espero que não trave. Que não delegue. Que não aconteça nada. Daqui a pouco vai ter live no canal. Um beijo no coração de todo mundo. Falou seus filha da puta. Eu não devia terminar o vídeo xingando as pessoas né mano. Tchau. Tchau.